E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje é o dia de desafio, bom, negócio seguinte, é num vídeo aí atrás eu tentei jogar com um avião bem diferentinho que é o Beluga E dessa vez galera, nós vamos pilotar essa máquina aqui, dá um ligo nos pneus, dá um ligo nos pneus dessa criança, mano Bom, isso aqui é o avião de carga, o maior avião do mundo, é um avião de carga e é chamado pelo nome de Antonov, até uns dias, acho que foi ano passado, retrasado, ele pousou em Campinas, né mano, Campinas Mas esse aqui galera é diferente porque, mano, ele carrega um... é Airbus que chama? Não, não é Airbus, mano, ônibus espacial, ele carrega aqui um ônibus espacial Bagulho doido, eu sinceramente nunca tinha visto um avião assim, nem sei se existe, provavelmente deve existir, é só você dar uma pesquisada aí na net E o negócio é o seguinte, pô, dirigir avião é simples, nós vamos dirigir de uma maneira bem legalzinha aqui Primeiro Será no mouse Será no teclado, mano Agora, vamos pilotar ele com teclado, não vou usar controle Quem joga no PC sabe que é complicado você dirigir helicóptero, pra quem não tá acostumado, né Dirigir helicóptero, dirigir avião, essas coisas, pilotar, né É bem complicadinho Tem gente que sequer consegue dirigir um veículo no mouse teclado, não gosta Porque você precisa usar, né, o W, o A e o D E você precisa usar o numérico, mano Então você, um sobe, o outro baixa, o outro dá aquela inclinada E nós vamos fazer isso, galera, em primeira pessoa O desafio é pilotar esse avião em primeira pessoa, meu amigo Você tá perdendo toda a noção de espaço E nós vamos tentar pousar ele Vamos sair aqui do aeroporto de Los Santos E vamos tentar pousar No aeroporto De... É... Da força aérea aqui Da... Da base militar aqui De... De Los Santos Do GTA Então olha só Olha que louco isso aqui, mano Parece ser um bagulho chinês isso aqui É chinês isso? Não é chinês O Antonov é russo, né Se eu não me engano é russo É... Tem o esquema da NASA também Eu acho que tem o modelo da NASA, se eu não me engano Então ele tá aí, ó Depois... No finalzinho a gente vê se existe mesmo Acho que sim Acho que realmente existe esse tipo de avião Então... Bora lá Em primeira pessoa vai ser tenso demais, mano Olha isso Caraca, piloto de nada Tá com o ventiladorzinho aqui Vamos lá, hein, galera Mouse e teclado Mouse e... É, não precisa usar o mouse, né Só o teclado mesmo Vamos lá, hein Acelerando Esse aqui é o curso que eu tô fazendo pra... Pra ser piloto na vida real Eu tô usando o simulador aqui Caraca, moleque Uou... Ó, só pra vocês olharem aí, ó Ó Ele é rápido, mano Vamos colher o trem de pouso Vai lá Beleza Vamos voltar aqui pra... Primeira pessoa Então é isso aí Vamos subir o máximo que a gente... Que der aqui Você perde totalmente a noção, mano Do... O avião é muito grande Eu não sei se eu vou conseguir, não Vamos ver se a gente consegue Primeiro vamos subir Fazer a virada aqui Fazer a virada Boa Pra olhar pro lado, ó Só com o mouse, ó Caraca, fico imaginando O cara tem que ser bom, né, mano Pra pilotar um avião desse, né, velho Qualquer avião Acho que o cara tem que ser... O cara tem que ser bom, mano Tá, e tamo com o Antonov no ar, hein Vamos olhar aqui o lado da cidade Olha o avião ali, mano Se fosse... Avião brasileiro, hein Tem BR chegando Que é o Caipira Vamos olhar aqui Piloto Franklin Pilotando O maior avião do planeta Eu acho que o avião deve voar mais Em uma altura... Maior, né É complicado O mapa é pequenininho Pra você subir muito Tá ligado Vamos dar uma virada aqui Eu acho que vai ser easy Esse aqui, mano Sai de terceira pessoa Olha isso, cara Que louco Nós temos esse modelo, né No GTA Cargo... Cargo plane Que faz um... É uma... Faz referência a esse avião Se fosse um avião do jogo Bate em mim aqui Tá 200 km por hora, hein Véi Ó, a base é ali A base é ali, ó Caramba Vai dar ruim, maluco Foi rápido até, né Vai dar muito ruim Isso aqui, véi Não sei se eu vou dar conta, não Primeira pessoa, hein Minha nossa É que na vida real Tem todo o mecanismo Que auxilia o piloto, né, véi Ó, já estamos guiando ele aqui Vou dar uma baixadinha aqui Pra mim ver a pista Acho que eu estou muito alto, hein, véi Vamos reduzir a velocidade Colocar o trem de pouso Boa Meu Deus do céu Vamos descer Vamos descer Caraca Estou apreensivo Ah, vamos atirar no meu avião Para aí, véi Caraca O homem é muito piloto Calma aí, polícia Eu estou O homem é muito piloto, mano Eles atiraram no avião, maluco Desce Ih, caramba É aí em cima Que eu guio Eles atiraram no meu avião, maluco Foi isso? Eles atiraram no meu avião Ou impressão minha? Não, não Agora, como é que vira isso aqui, véi Vamos olhar aqui na pista O certo era você virar aqui Não sei se um avião desse passa aqui, não, mano Deixa eu ver Deixa eu olhar aqui de cima Como é que faz pra virar esse avião? Não, sai daí Vai bater no avião Cabaço Não percebeu que eu pedi permissão, não? Ele vai bater, véi É muito cabaço Aí Tá doidão, ó Filoto doideira Como que eu faço pra virar esse avião? Vem aqui Vira Mas não passa aqui, véi Olha lá Meu Deus do céu, véi Cara de concha Olha o que ele fez com um avião De não sei quantos bilhões de dólares Olha isso Caraca, véi Que cabaço, mano Negócio é o seguinte, galera A gente vai voltar Se vocês quiserem A gente tenta depois Fazer esse desafio Foi isso, né, mano Eu pilotei bem Desci bem em primeira pessoa A gente vai tentar fazer No Porta-aviões Porta-aviões O bagulho já é mais tenso, hein Caraca Muito bem Arrumei outro aqui Olha o tamanho Muito louco, né, mano Vamos De novo Piloto de nato Vamos voltar Seria Será que dá pra tirar isso aqui? Seria tipo Avião de carga Seria tipo Uma entrega, tá ligado? Vim aqui entregar o O avião da É esta, né Vamos ver se dá pra tirar Olha lá Dá pra tirar Então é o seguinte Eu vim aqui entregar o avião Né O ônibus espacial Aqui na base militar Agora eu vou voltar Para o aeroporto De Los Santos Com chuva Aerov É isso aí, ó Com chuva Vamos lá O homem aqui é piloto Manja Pegar a velocidade Não tô vendo nada, maluco A pista Ih, caramba Para de atirar Diabo Mano La moral, véi Deixa eu brincar Aaaaaah Qual é desses Desses caras Dessa base, mano Eu já tirei o Perseguição Tá de sacanagem Né, mano Galera Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Como eu disse Se vocês quiserem A gente tenta fazer Isso É No porta-aviões Beleza Em primeira pessoa Será que dá? Não sei, hein Bom, até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau